O Dias da Cruz é uma instituição que realiza a divulgação do Espiritismo há mais de 70 anos em passo fundo em toda a região. Trabalhos de assistência social, educação da criança e do jovem, o estudo do Espiritismo aqui são realizados. Contamos ainda com outros setores como o atendimento fraterno, uma biblioteca, programa mãe gestante e uma livraria. Esse é o nosso novo canal de comunicação, com entrevistas e abordagens de temas do Espiritismo e dos departamentos da nossa casa. Entre em contato com a gente e dê sugestões de assuntos para serem abordados aqui. O endereço está aí na tela. A gente espera a participação de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos.